O aquecimento global está modificando o ambiente de seres fundamentais para a vida do planeta. As abelhas são responsáveis pela polinização de boa parte dos alimentos que consumimos. E a primavera, que começou neste domingo, é o momento auge desse delicado sistema que está ameaçado. Fique agora por dentro da estação. No sítio da família em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, a Deca cultiva em caixas universos extremamente complexos e delicados. Então olha só, a gente vai ver aqui uma colmeia de Uruçu Amarela, que é uma abelha nativa sem ferrão. Aqui é onde a magia acontece, onde as abelhas transformam o néctar em mel e também vão armazenando o pólen, que é o alimento proteico das abelhas. Então o mel é o alimento energético das abelhas e o pólen é o alimento proteico. E aqui embaixo é onde a rainha vai colocar os ovos. Então a gente vai com cuidado aqui abrindo para vocês verem. Então tudo acontece aí dentro nessa caixa? Tudo acontece aqui dentro. Eu costumo falar que aqui é um templo da vida, onde a vida é fabricada. Essas são as meliponas, as abelhas sem ferrão, que são nativas da mata brasileira. Esse é um meliponário, que reúne caixas de diversas espécies. Existem mais ou menos aproximadamente mais de 250, 300 espécies de abelhas nativas, que polinizam os biomas brasileiros. Então Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. E essas abelhas são esses seres que garantem a biodiversidade, a existência da biodiversidade brasileira, porque elas vão polinizar essas matas e através da polinização, elas vão garantir a reprodução das flores, a criação dos frutos, né? E a preservação daquela mata em que ela está inserida. As abelhas são responsáveis pela polinização de 75% dos alimentos produzidos pelo homem. Dependentes do néctar e extremamente eficientes, elas espalham pólen de flor em flor. Culturas como morango, maracujá, tomate, maçã, são totalmente dependentes da presença das abelhas. A primavera é a estação do ano de maior atividade das abelhas, porque na natureza elas encontram maior diversidade e quantidade de flores. Isso quando tudo está bem no ambiente delas, porque a primavera de 2024 está começando de um jeito bem diferente. A seca extrema avança pelo Brasil. As temperaturas estão mais altas. O inverno que acabou agora foi o segundo mais quente da história, só perdendo para o de 2023. Mudanças que afetam em cheio a vida das abelhas. O professor de zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Guaraci Cordeiro, especialista em abelhas, participou de um estudo que simulou o efeito do aquecimento global nas flores de diferentes culturas. Algumas delas apresentaram redução significativa do perfume exalado, afetando a percepção olfativa das abelhas. Essas plantas que vão emitir menos odores e vai ter uma mudança na composição química do odor da flor, provavelmente as abelhas podem nem encontrar mais essas flores. A estação que começa agora deve ser marcada pelo retorno das chuvas regulares. Mas não estão descartadas novas ondas de calor, quando as temperaturas ficam de 3 a 5 graus acima das médias por muitos dias seguidos. E a esperada laninha, que pode contribuir para o resfriamento médio das temperaturas, deve começar mais tarde, entre outubro e novembro. E a tendência de que seja de fraca intensidade. A gente não tem mais as estações do ano bem definidas, a oferta de flores para as abelhas, a gente vê árvores que eram para dar floradas, que não estão mais dando na época certa, ou que não estão dando mais flores. Então, é um desequilíbrio que afeta totalmente as abelhas, elas precisam muito de água, de uma fonte de água pura em torno delas. Então, essas secas dos rios, tudo isso que está acontecendo, prejudica as abelhas, prejudica a gente, prejudica toda a vida. A primavera é a estação das abelhas, porque, teoricamente, é a estação que tem mais oferta de flores para as abelhas, e com isso, mais oferta de alimento para as abelhas, que é o néctar das flores e o pólen. Então, nessa estação do ano, existe um pulso de vida muito grande, em que as abelhas estão ali polinizando aquelas matas, e alquimizando a vida dentro da colmeia. Então, é na época da primavera, que a população de abelhas fica maior dentro de uma colmeia, e ela se divide, ela enxameia, e aí eleita uma nova rainha, que vai criar um novo ninho. Então, é quase que uma progressão geométrica, em que as abelhas se multiplicam, e essa vida se multiplica através das flores. Então, é muito importante que a gente entenda essa estação, como uma estação chave para as abelhas, uma estação de abundância de vida, e como a gente pode também ajudar as abelhas nesse movimento plantando. né?